E aí pessoal, acabei de chegar aqui no jardim da Jocelyne, Floricultura Olha aí gente, a rosa do deserto dela que eu fiz o levantamento do caudix Gente, a cor dessa rosa é muito bonita, vou pedir pra ela fazer uma muda pra mim depois Muito bonita essa cor E é engraçado que o substrato dela aqui é praticamente uma areia Mas ela tá se dando super bem Essa coroa de cristo dela aqui também tá enorme Muito bonita Aí tem aqui também a rosa do deserto branca Gente, ela disse que vai colocar tudo no chão, essas rosas do deserto dela Olha aqui o muro dela, olha como tá ficando bonito Ela vai botar, ela vai trazer um bocado das plantas dela aqui pra frente Vai ficar muito bonito Eu vou chamar ela aqui agora Ui Jocelyne E a abelinha não morde não Já tá sentindo cheiro de comida Calma neném Calma bebê O que foi, minha irmã? Que amontado Eu já senti o cheiro lá de fora Frango, feijão verde Não, é fava verde É fava né? É, aí aqui é o escaldo frango pra fazer uma farofazinha de frango E como é que dá os preparativos pra amanhã? Eu já liguei pra minha mãe, ela disse que vai dar certo Amanhã vai ter feijoada, que nós sabe que a Raiane gosta de feijoada É, que ainda mais é bom, feijoada né Feijoada é bom, e aí como foi tudo lá? Foi bom, deu tudo certo Eita Eles são bem simples, eles gostam de conversar bastante Coisa do interior e a gente gosta né? Essas coisas É daqui mesmo, não é? É, daqui Pois é Olha, quando eu pular aí é porque eu passei na agora a bucha É porque a Ravena, ela tava... Não, mas como tá fazendo a comida agora, não tem como ficar assim Que é no carvão né? É a lá cinza É a lá cinza Isso é Isso é Mas eu gosto dele bem limpinho É Aí sempre eu passo a bucha, mas a Ravena vem E aí vou tomar panela aqui e sujo Menina agora, comida de carvão é uma comida diferenciada viu? E é ligeiro A mãe não gosta muito de cozinhar não De no carvão? É Eu gosto Ela acha que dá muito trabalho assim E aqui é rápido Rápido, rápido Mas aí tem as panelas próprias de cozinhar né? Por isso que minhas panelas é dessa cor aqui Porque eu não gosto de arear Aham Não é nem questão que eu não gosto de arear É porque eu tenho alergia Quando eu começo a usar o bombril Isso aqui meu enche de corinha Que esse corimô Sei Fica soltando a pedra a mão Mas lá na casa do meu avô ela tinha a panela Porque a gente não limpava o fundo dela não Deixava Era panela É mas dentro eu gosto de arear É não Dentro tá Tá certo Eu gosto de usar assim por causa do carvão Mas dentro eu gosto de Eu sei Mas aí já tem as panelas próprias de usar né? Eu gosto de Assim como eu não posso também ter aquelas panelas de alumínia A branca Aham E pra ela precisa de cuidado né? Uhum Tem que arear Sim Aqui não, eu só areo aqui dentro e no fundo Ah tá Aonde Mas elas não são queimadas não Sei Eita mas ali aquele bisco variegado tá cheio Olha o jeito desse bisco variegado a quantidade né? A mangueira fica derramando aqui no pé dele é? Eu gosto de tudo A mangueira ele tá frio quando o sol tá frio Eu gosto Ele tá muito florido Ele tava florido mais é porque as flores dele caiu Tá lindo ele o variegado Tá, tá bonito Quanto mais flor ele pega mais fica colorido Mais ela fica colorida As flores Aí gente aqui na safra da casa da Josirene olha aqui ó Banana Banana maçã né? Banana maçã e tirada diretamente do pé Bem docinha Eu não vou comer não Eu acabei de comer uma caça grossa doce lá de casa A banana caça grossa por isso que eu não vou comer Ela é boa também É Mas Essa daí o vento derrubou São dois caixas Aí um tá empendurado lá e tá caído Pra amadurecer é? Não É porque você não tá esperando amadurecer essa aqui pra gente comer e depois botar a outra aí né? Ah tá Mas pensa numa banana boa Banana boa né? Eu gosto muito da caça grossa Lá nós temos mas né na outra casa lá Ah sim Vai beber umas três Banana Eu tava olhando assim naquela costela de Adão aqui que eu bebei Não é a mesma Não é aquela mesma de Jarro não Essa daqui é outra variedade É? É É de Jarro ela não fica muito assim bonita não Ela enrama Essa daí Essa daí ela é Ela é a mesma Ela é a mesma da trepadeira É Ela é trepadeira Ela não é assim de muito de Jarro não É não Ela é mais se é de De botar a mesma de É É Aham Ela é mais assim É Aí destaca ela viu Uhum Aí tem aqui também uma Dracena É Dracena essa daqui? Acho que é Dracena não é Begonha Aqui é uma Begonha Tem a florzinha ó Aí é que nunca deu certo na vermelha né? Da florzinha vermelha Não Só tem a rosa aqui Já acredito É que eu não tenho forte Eu não tenho forte com ela A Eloísa A Eloísa deu pra nós uma pregada Ó Pois quando chegou moço Que eu fui botar ela no outro jarro Hã Porque ela não me deu certo Não pegou né? Não Aí ela foi Morreu E cadê a minha muda de comigo Ninguém De Agaonema Eu não botei a Eu não tirei ainda Aquela vermelha Eu não tirei ainda Tá no jarro Mas eu vou tirar ela hoje Eu não acredito Vou tirar ela hoje Não acredito não Ai tô bem José Não tem estrum pra me botar ela Ah não Mas tem Eu tenho uma Ali naquela caixa ali tem Aham Aquela caixa tem Chama de palmeira Misturada com pó de carvão Ah Eu tenho um bocado de pisco enfiado lá Mas eu não sei qual é a flor Eu tenho que saber qual é Pra saber se tem algum Que não tem aqui Eu vou Tenho que pegar florinho Pra ver o que é Pois é A menina lá A Sonia Aquela que nós Diz que ela ia lá no jardim dela A da Rosa do Deserto É Ela tava querendo trocar com você né Aí ela me amostrou assim Que ela tinha lá Diz que não é sardar E ele já tem hein Mas ele vende também Eu falei pra ela né Aham Que se ela achasse preferência Se ela tivesse preferência de querer ela Você também vendia né É porque por enquanto a gente tá sem os cavalos Tem que conseguir os cavalos Pra poder fazer um enxerto E aquela lá E aquela lá Diz que a A Seissa fez né Não Aquela que a 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 E nem deu pra ela gravar aqui Tô mostrando aqui pra vocês As plantas dela, como tão bonitas Aqui ó, as folhagens Essa daqui foi que ela trouxe do Maranhão Na última viagem que ela foi Olha como é bonita essa cor Então gente, ela gosta muito de folhagens Aí aqui também tem a jiboia dela Engraçado que ela ficou com a folhona grandona aqui ó Interessante, ela não tá nem assim Desescalando e tá com essa folha grande Aí ela disse que vai abrir uma porta aqui Vai ficar bonito, viu Vai ser uma ótima ideia ela fazer isso Fazer uma área aqui de plantinhas Então aqui tem marantas Olha aí ó Ela tem várias espécies Tem essa daqui, tem essa Já tem essa daqui, ela chama de rabo de pavão Tem essa galo nema aqui também dela Que tá bem bonita Elas tão pegando sol da manhã E a tarde pega sombra Por isso que elas são assim Então Avermelhadas as folhas Então vou ali voltar pra onde eu tava Pra dar tchau Que eu vou já pra casa também Daqui lá pra casa é um bom percurso Gravei, agora eu vou pegar a BR Daqui lá pra casa é distante Mas espera pra almoçar não E se eu for almoçar vou ficar com preguiça pra voltar Uma reita, pra preguiça não Caminhão daquele Tem que ir lá pra casa é tão longe Mas moço, espera pra almoçar mais nós É 30 minutos aqui, ou 40 Que hora cês vão amanhã já saindo? 6 e meia Eu falei pra minha mãe Pra gente sair 6 e meia Porque É longe, né? É 40 ou é 45? 45 Mas não é bom cê chegar muito tarde não Porque aí fica tarde pra gente gravar as coisas É, por isso Aí eu falei pra ela Que a gente tem que sair cedo, né? Pra gente fazer Pra gente gravar os vídeos lá Pra gente botar os conteúdos lá Pra gente gravar pra as pessoas que irem usar a força Acho que nós vamos lá na Tietonha também Lá na Dona Tietonha? É Se dá tempo nós vamos lá, né? Tem que usar nosso tempo É Nosso tempo é tão corrido É bem corrido É verdade Mas vai dar certo, José, gente Vai sim Né? Essa comida tá tão cheirosa Que eu tô dando vontade de esperar Corre e espere, irmão Cê já tá aqui Tá cheirando de massa a comida Corre e espere Aqui é no azeite de coco É, né? É no azeite de coco E no azeite de coco Tudo é bom, né? Uhum Alô, menino Pois é Pois é, gente Depois Aguardem que vai vir conteúdo novo por aí, né? Jossiane Vai ter A gente vai procurar um jardim A gente vai Botar Nossos vídeos em dias É E Jossiane Tem ali Na hora que vai chegando ali Que tem uma placa Em Esperantina Conte com a gente Não tem? Quem vai daqui pra lá Uma placa Em Esperantina Conte com a gente É que eu não quero falar o nome da loja Eu sei Não tem? Uhum Logo depois dali Tem um jardim Assim, lá da direita Tem uma mulher Que tem umas primaveras Na frente Uma primavera assim rosa Uhum Já deu tanta vontade De eu parar ali Pedir pra ela gravar É Tem gente moça É perto daqueles chafariz Não fizeram um chafariz novo Aqui do lado da esquerda Uhum Pintaram de verde Uma lavanderia Ali Antes dali Tem um jardim Do lado escala Não, mas são dois Tem no lado esquerdo E tem no direito É do lado direito Quem vai pra lá Do lado direito Uma senhora Aquela fecha Tem uma calçada agora Nova Tem uma espirradeira lá Mas lá é bonito o jardim É Mas lá Quem vai indo Quem vai indo Do morro Pra frente Nina Tanto no lado esquerdo Como no direito Quase na frente Delas lá, né? Uhum Das casas lá Que é os dois jardins Só separa a mesma pista Que, né? Sei Lá também tem Esse jardim Esse que você falou E tem esse lá É Mas esse que eu tô falando É antes dela Esse é depois da igreja Antes da igreja Aquela igreja que fica bem Ah, sei Não tem a igreja? Sei onde é É antes Lá tem até cróton Tem Lá tem cróton Primavera E bem organizado Bonito Tem história Uhum Eu vejo Passar de manhã Eu vejo a senhora goando Não Eu imaginei que era Ali perto do chacarizinho É não Eu voltei antes É Aí já deu vontade De eu parar ela, né? Qualquer dia eu vou parar Porque às vezes o pessoal Tem medo de ver a gente, né? É verdade As pessoas hoje Elas têm medo de dar atenção E ser uma pessoa, né? É Uma raiz Quem sabe Ela pode ceder lá Pra você fazer o vídeo É Aguardem aí, pessoal Que tem novidade Aguarde Tchau